Vários diretores de sindicatos tiveram presentes naquela oportunidade, dentre eles o Rodrigo do Sindicato dos Comerciários e a Ivanildo Sampaio, que é presidente do Sindicato dos Feirantes de São Luís. Ela disse que é necessário que esses feirantes façam parte do sindicato da categoria, porque eles só têm vantagens para serem compensadas para esses trabalhadores da nossa capital, dos mais de 30 mercados existentes em São Luís. Para você conferir. É com prazer que eu me reporto a todos os companheiros cidadãos ludovicentes, especialmente aos nossos feirantes. Dizer que é importante que ele esteja sindicalizado, porque a nossa bandeira, a nossa missão é trabalhar para que ele esteja dentro do mercado de trabalho. E hoje nós precisamos estar capacitando. E a importância muito grande que os nossos esperantes venham para a nossa casa, venham conhecer, venham se sindicalizar, porque nós unidos seremos mais fortes, porque as demandas são grandes para nosso sindicato. Nós recentemente tivemos uma grande demanda, fomos a judicializar por conta dos abates de frango em feiras de mercado e aonde nós conseguimos uma vitória. Porque o nosso departamento jurídico, a nossa advogada doutora Mônica Matões fez uma bela defesa. Então, Ferandes, se você que exerce uma atividade e não se sindicaliza, você não tem um representante legal, porque sozinho não podemos chegar a lugar nenhum, sozinhos, não somos nada. Ou você contrata um advogado para representar, ou você fica à margem dos seus direitos.